Se liga no Pija Chegou a la fúria, Ney O grube arrastado da putaria La fúria Trava na pica, trava na pica Trava que trava que trava na pica Trava na pica, trava na pica Trava que trava que trava na pica Trava na pica, trava na pica Trava que trava que trava na pica Trava na pica, agora trava tudo, Ney Vem, vem, vem Ai, tchutchuca Pica Trava na pica, trava na pica Trava que trava, que trava na bica Trava na bica, trava na bica Trava que trava, que trava na bica Trava na bica, trava na bica Joga baixinho, joga baixinho As meninas do Canta Galo, não precisa ver A galera da Ribeira, a galera da Praia, da Boa Viagem Boca do Rio, tamo junto hein No três, no três vem Um, dois, um, dois De pa, bora Onde se trava na bica, trava na bica Trava que trava, que trava na bica Trava na bica, trava na bica Trava que trava, que trava na bica Trava na bica, trava na bica Trava que trava, que trava na bica Trava na bica, na íntegra É no pago ao funk, que as novinhas se excitam Várias posições, eu por baixo é lá por cima É no pago ao funk, que as novinhas se excitam Várias posições, eu por baixo é lá por cima Vem novinha sapatinha do jeito que tu queria Tá ligado não? Tu tá ligado não? Eu disse trava na pica, trava na pica Trava que trava, que trava na pica Trava na pica, trava na pica Trava que trava, que trava na pica Trava na pica, trava na pica Trava que trava, que trava na pica Que delícia mamãe, vem Vai, tchutchuca É do pago ao funk, caras novinhas se excitam Várias posições, eu vou passar lá por cima É do pago ao funk, caras novinhas se excitam Várias posições, eu vou passar lá por cima Eu vim novinha, safadinha, do jeito que eu vi Tá ligado não? Não tá ligado não? Tá ligado, não tô, não tô Portal Baban.net Trava na bica, trava na bica, trava na bica Trava na bica, trava na bica, trava que trava na bica Agora trava tudo bem, vem, 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 vem Eu gosto muito Trava na bica, trava na bica, trava que trava que trava na bica Trava na bica, trava na bica, trava que trava que trava na bica Trava na bica, swing até pra lá que vai La Fulha E o número de contato é 7188052590 9212212255 Sacra Produções La Fulha Tá ligado não?